Sábado movimentado, é dia de bola rolando pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Amador. No campo do Palmeiras jogaram Zinabri e Sport de Carmo do Cajuru. O primeiro tempo foi bem movimentado, com as duas equipes buscando e tentando vários lances de perigo. Mas quem foi bem efetivo e teve as melhores chances foi o Zinabri. E não demorou muito para o placar ser aberto, o gol saiu com uma cobrança de falta, com o H fazendo um lanza. E o Sport tinha empatado, mas o gol foi anulado pela arbitragem. O Zinabri continuou com a pressão em cima e foi até o fim do primeiro tempo. Já na segunda etapa, as duas equipes foram para cima com muita chance de ataque. Inclusive não passaram aí alguns minutos, não demorou muito. E o Zinabri ampliou com o Sorin, 2x0. E logo depois, fez o terceiro com o Wesley. Na sequência, o Sport esboçou uma reação e marcou por duas vezes, já no fim da partida, com a Jilson e com o Más. Mas a partida ficou nisso. 3x2 Zinabri, que vai com vantagem para o jogo de volta em Carmo do Cajuru. 4x0 Zinabri, que vai com vantagem para o jogo de volta em Carmo do Cajuru. 4x0 Zinabri, que vai com vantagem para o jogo de volta em Carmo do Cajuru. 5x0 Zinabri, que vai com vantagem para o jogo de volta em Carmo do Cajuru. 5x0 Zinabri, que vai com vantagem para o jogo de volta em Carmo do Cajuru.